Acabamos de ser, então, selecionados para o concurso do retrofit do Gilberto Salomão. Pera o dia, ele prefeito. Mas, Salomão, por que você não constrói um centro comercial? Voltei, doutor Pinto. Quando a gente transforma um espaço e faz com que aquilo emocione, a arquitetura, para mim, ela sempre foi um espaço de expressão, uma área de expressão, né? Pode, Gilberto, eu não sei, mas não é possível que os planejadores não tenham feito áreas comerciais. Aí fiz o primeiro cine espacial do mundo, que é o único centro comercial, que você vai por prazer, vai passear. Tem uma história por trás, então não é chegar, demolir tudo e começar de novo. Não, ele tem uma história, tem uma questão afetiva, onde ele quer ver aquilo que ele construiu, aquilo que ele imaginou, com uma cara nova, mas com uma cara que chame atenção e também remeta ao que ele fez lá atrás. E remeta ao que o Gilberto hoje. Revitalizar o centro comercial Gilberto Salomão nos coloca a necessidade de intervista sobre arquitetura genuína, dando novos atributos arquitetônicos para o espaço, assumindo um caráter de unidade espacial, mantendo as características e valorizando a história de um edifício tão importante para Brasília. Na chegada do centro comercial, no primeiro plano à frente da fachada, criamos um tótem de comunicação com o nome do local. Como elemento secundário, elevamos o volume central e destacamos em amarelo para servir de espaço de comunicação das marcas relevantes para o centro comercial. A praça foi proposta para ser um espaço de contemplação e permanência, com bancos, caminhos acessíveis, piso em revestimento fougé, rasgos de vegetações diversas. Também preservamos as árvores. No boulevard, como local de acesso principal, criamos um pórtico com volumetria ampla para marcar a hierarquia de acesso e a abertura favorecendo a visão interna de quem está acessando o complexo pela via. Esse grande pórtico tem a parte superior sólida para proteção solar e na parte inferior um ripado para permitir a permeabilidade visual. Para dar continuidade ao passeio, recuamos as mesas e criamos um anteparo. Esse anteparo na entrada principal é revestido pelo revestimento fabricado pelo Gilberto Salomão. Esse elemento tem um grande valor sentimental e histórico para ele. Como solução para as descidas das águas pluviais da fachada posterior, foram criados elementos em L invertido, que ao conectar-se aos tubos pluviais existentes, eles ocultam os tubos de queda. Estes, em conjunto com os ripados de aço, criando um forro e dispostos em forma longitudinal sobre as marquises e replicados na fachada, trazem ritmo. Ao longo do complexo, existem vários acessos. Conforme a necessidade de pontuá-los, criamos pergolados, que fazem um elo de ligação interior e exterior, promovendo a padronização e a identidade. Como artifício para termos unidade dos blocos, ampliamos a platibana na fachada principal à direita e posterior, incluindo as lojas das extremidades, e assim coroando todo o complexo. Esse elemento também tem a função de mascarar as condensadoras. Seguindo na fachada lateral esquerda, replicamos o pórtico principal, enfatizando a linearidade do boulevard. Como ponto de comunicação, logo ao lado criamos um jogo de volumes com um telão de LED, que também oculta os tubos de queda e os medidores. As docas e a área técnica foram ocultadas por um ripado metálico com portão. A escada entre os blocos L e N recebem o pergolado como marco de acesso e abrigo compensando a retirada do beiral. Na lateral do bloco L, foi aplicado um revestimento 3D fabricado pelo fundador, Gilberto Salomão. O boulevard foi pensado de modo que tenha unidade em toda a sua extensão. Propomos para os espaços que tenham desníveis um guarda-corpo de vidro, para que possibilite a permeabilidade de visão no espaço. O guarda-corpo do terceiro movimento das lojas foi proposto para funcionar também como floreiras em toda a extensão do boulevard. A fachada principal é dividida em dois planos. À esquerda trazemos novamente o jogo de volumes ripados e sólidos, junto com as telas de LED. Estas têm o intuito de comunicar ações, eventos e publicidade interna e externas, fomentando assim a renda para o centro comercial. A volumetria permite a adaptação de novas telas. Esses volumes com ripados fazem o fechamento da área técnica, permitindo a ventilação e a facilidade de manutenção. Os brizes do Bola Cuefe são elementos relevantes na composição da fachada. Eles foram alongados na parte superior para ocultar as janelas e os equipamentos diversos. O princípio por trás da biofilia é bastante simples. Conectar humanos com a natureza para melhorar o bem-estar. A urbanização promove uma forte desconexão com a natureza. Por isso, pensamos nessa integração do espaço com a vegetação. Criamos ilhas de permanência com bancos tipo cubos de madeira, com cachepôs com árvores sobre os átrios e também demos ênfase às floreiras nos acessos do boulevard. E nesse mesmo contexto, revestimos o piso com fujê na cor bege. Este projeto foi concebido primeiramente respeitando a história já escrita pelo centro comercial Gilberto Salomão em Brasília. Durante todo o processo criativo, buscamos soluções práticas, técnicas, executíveis e que resolvessem as necessidades apresentadas e que também, ao mesmo tempo, apontassem um novo pensar estético acompanhando a evolução da própria cidade. Com certeza, esse foi um projeto muito importante para toda a equipe do Estúdio Brick, pois nos fez pensar além, pensar no futuro, respeitando o passado. Obrigado. 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 Obrigado.